A Superintendência de Trânsito de Curitiba vai implantar um novo binário entre os bairros Tarumã e Cajuru a partir das 11 horas da manhã desta terça-feira. Vamos conversar com o repórter Bruno de Oliveira que tem os detalhes pra gente. Não conseguimos aqui... Olá Gisal, uma boa noite pra todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta Noite. Eu estou aqui exatamente na região do Capão da Embuia, onde vai acontecer a implementação desse sistema, o novo binário que será colocado nas principais ruas que cortam aqui este trecho. O objetivo dessa mudança é deixar o caminho livre para a implementação do BRT Leste-Oeste pra que dessa maneira mais pessoas tenham acesso ao terminal Capão da Embuia. Lembrando que essa é uma obra muito importante pra cidade pra melhorar a fluidez no tráfego. A partir das 11 horas da manhã desta terça-feira nós vamos ter alterações aqui na região do trânsito do Capão da Embuia. Uma dessas alterações trata justamente sobre o sentido obrigatório das ruas. Eu vou trazer aqui pra vocês algumas informações sobre o que muda a partir de agora. A rua Professora Olga Bauster passa a ter sentido único de circulação desde a rua Pandiaca Lógeras até a rua 21 de junho, onde eu estou agora. Já a rua Professor Nivaldo Braga terá sentido único de circulação da 21 de junho até a rua Pandiaca Lógeras. Falando agora da Pandiaca Lógeras, ela passa a ter sentido único de circulação também da rua Vidal, Natividade da Silva, até a rua Doutor Estevam Ribeiro Souza Neto. Com isso, a rua Nivaldo Braga passa a ter sentido único desde a Avenida Vitor Ferreira do Amaral, próximo do Shopping Jockey Plaza, até a rua Miguel Caluf, no Cajuru. No sentido oposto, a rua Professora Olga Bauster passa a ter sentido único da rua Asma Caranjeara, no Cajuru, até a Vitor Ferreira do Amaral, fazendo aí duas vias bastante cumpridas de sentido único para que os motoristas tenham um tráfego mais fluido, segundo espera a Prefeitura. Agentes de trânsito estarão orientando os motoristas a partir das 11 horas da manhã, mas quem está aqui já consegue notar a sinalização. Como vocês veem, atrás de mim já tem placas indicando o novo sentido, mas mesmo assim ainda tem um pouco de confusão na hora que os motoristas vão passar por aqui, isso por conta do excesso de tráfego, final de tarde é assim mesmo, mas vale lembrar então que a partir das 11 horas da manhã desta terça-feira os agentes estarão efetivamente em todas essas regiões para mostrar então como vai ficar o trânsito e orientar os motoristas que ficam perdidos aí com essa alteração. É preciso redobrar a atenção, segundo a Secretaria de Trânsito. Além das mudanças de sentido, foram instalados seis novos semáforos e readequados àqueles que já existiam aqui na região. Outra alteração fala sobre o tráfego, as preferências de tráfego na área. A Rua Professora Alga Balster terá prioridade em relação às ruas Francisco Mota Machado, Professor Benedito Conceição, Frederico Stader Jr., e Professora Antônia Regiato Viana, além da Rua 21 de Junho, como eu disse, onde eu estou agora. Então as alterações a partir de amanhã, terça-feira às 11 horas da manhã, e quem passa aqui pela região já encontra a sinalização indicando a modificação que passa a valer apenas nesta terça-feira. Volto com você, Gizá. Tá certo. Obrigada pelas informações, Bruno.